Senta, 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 vai, dá uma cidadinha É sulivando, mó É sulivando, mó É sulivando, mó Senta, 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 vai, dá uma cidadinha Manda mais uma E quando vem pra minha quebrada, tu sabe que é assim Te dou tapão na raba e maltrato teu grelão Cheirou loló de tuto e fruta, exclama do golfinho Ligou, o modo treva tá louca pra dar pra mim Eu já na intenção de arrastar com meu barraco Bota em João Pessoa que nós tira o teu atalho Botei em João Pessoa, hoje vai ser putaria Várias piranhas sentando 24 horas por dia Várias piranhas sentando 24 horas por dia Senta, 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 vai, dá uma cidadinha Senta, 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 dá uma cidadinha Várias piranhas sentando 24 horas por dia Vai, senta, 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 dá uma cidadinha Senta, 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 dá uma cidadinha Várias piranhas sentando 24 horas por dia Várias piranhas sentando 24 horas por dia Senta, 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 vai, dá uma sentadinha Senta, 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 dá uma sentadinha Várias piranhas sentando 24 horas por dia Senta, 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 vai, dá uma sentadinha Sonho no beat, manda pra elas Mais uma da Rete Manda mais uma E quando vem pra minha quebrada, tu sabe que é assim Te dou tapão na raba e maltrato teu grelão Cheirou loló de tuto e fruta, escama do golfinho Ligou, o modo treva tá louca pra dar pra mim Eu já na intenção de arrastar pro meu barraco Bota em João Pessoa que nós tira o teu atalho Se botei em João Pessoa hoje vai ser putaria Várias piranhas sentando 24 horas por dia Várias piranhas sentando 24 horas por dia Senta, 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 vai, dá uma sentadinha Senta, 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 dá uma sentadinha Várias piranhas sentando 24 horas por dia Vai, senta, 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 dá uma sentadinha Senta, 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 dá uma sentadinha Várias piranhas sentando 24 horas por dia Várias piranhas sentando 24 horas por dia Senta, 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 vai, dá uma sentadinha Senta, 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 dá uma sentadinha Várias piranhas sentando 24 horas por dia Abertura